Muito curiosa pra ver como vai ficar no meu cabelo. É o Revela os Cachos da Ciagi, de Eudora. Que se adequa a diferentes tipos de ondas, cachos, crespos ou em transição. Que coisa interessante, menina. Agora vamos testar, né, menina? Porque eu tô assim, louca pra ver como é que meu cabelo vai ficar. O produto mais inteligente que eu já vi. Vamos ver se realmente ele faz essas coisas todas aqui que ele diz ou é só balela, né? Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um teste de cipresta que eu estou super ansiosa. Gente, eu tô assim, muito curiosa pra ver como vai ficar no meu cabelo. Que é esse produtinho aqui. É o creme para pentear Ciagi, o Revela Cachos. Ele é da Eudora. Eu nunca provei, nunca testei nenhum produto pra cabelo cachecado, pra cabelo da Eudora. Então eu tô muito curiosa. E ele vem numa embalagem bem diferente, né? Parece um poste de hidratação. Enfim, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o joinha pra mim aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita pra você ver mais produtinhos aqui, mais resenhas, mais vídeos. Então se inscreve aqui pra fazer parte da nossa família. E me acompanha também lá no Instagram, Jessica Amelo Oficial. A gente fica mais juntinha e coladinha. Então, bora simbora. Eu nem abri esse produto, gente. Eu vou abrir agora aqui com vocês. Olha, ele vem com uma tampinha. Tem que vir mesmo. Porque, olha minha gente, primeira coisa, esse creme é caro, viu? Tá na média aí dos tops. Acho que o segundo produto mais caro que eu já comprei pra cabelo. Pra cabelo cacheado, né? Interessante. Vamos lá conhecer mais pertinho dele. Bora, que eu tô tão empolgada que eu tô cortando, tô pulando as etapas aqui. Então, esta belezinha aqui. Muito bonita a embalagem, né gente? Bem diferente também do que a gente tá habituada. Parece um poste de hidratação, não é? Então, esse é o Revela os Cachos da Ciage, de Eudora. Creme para pentear, ele vem falando aqui, que é pra ondulados, cacheados, crespos e em transição. Ele vem elastina e manteiga de carité e tem um tal de Afinité 3D. Eu já vou ver se tem informação sobre isso aqui atrás, tá? Já falo. E ele é livre de sulfato, parabenos e petrolatos, ok? Ó, vem mostrando aqui todas essas informações. A embalagem é muito bonita, né gente? Cara, sim, embalagens de rica. Essa coisinha aqui foi cara, gente. Foi cinquenta e pouco. Eu achei, assim, muito caro. Mas, fiquei muito curiosa pra testar, pra saber por que ele é tão caro. Vai que ele é muito bom, né? Então, fiquei curiosa e trouxe por causa disso. Eudora Ciage é uma linha completa de tratamento para os cabelos, que conta com a exclusiva tecnologia Afinité 3D, que envolve o fio e leva os ativos para o seu interior, liberando-os gradualmente. Que interessante, diferente, viu? Duas vezes mais hidratação, três vezes menos frizz e alta definição dos cachos. Possui sistema inteligente HD, que se adequa a diferentes tipos de ondas, cachos, crespos ou intransição. Que coisa interessante, menina. Cada vez que eu mais leio sobre ele, eu tô ficando mais curiosa. Ao reconhecer cada fase do fio, ele fornece o tratamento adequado para as diferentes necessidades, proporcionando um cabelo saudável e cachos em alta definição. High definition. Enriquecido com elastina, adere ao fio respeitando sua forma curvilínea e manteiga de carité, rica em óleos ômega 6 e 9. O produto proporciona força que evita quebra nos fios. Muito bom. Quebra nos pontos de torção dos cachos e promove uma hidratação intensa aos fios. Aí ele fala que cabelos fáceis de modelar, definição por 24 horas, volume incrível, balanço natural, duas vezes mais brilho e proteção contra o calor. Ah, ele tem então protetor térmico na fórmula. Minha gente, eu estou muito curiosa para ver como esse produto vai ficar no meu cabelo. Assim, tô achando assim, o produto mais inteligente que eu já vi. Muito cheio dos Paranaueli aqui, diferente, viu? Muito diferenciado, cheio das tecnologias. curiosa. Vamos ver se realmente ele faz essas coisas todas aqui que ele diz ou é só balela, né? Como eu já tava mostrando pra vocês aqui, que eu já tava cheirando ele. Gente, ele tem um cheiro muito gostoso. Não tô achando nada uau, mas é muito gostosinho, sabe? Não tá me irritando, é suave. Gosto de produtos com cheiro suave, mas é bem presente, sabe? Mas não é forte. E a consistência dele, gente, olha, é bem grossinha, viu? Olha isso. É bem grossa, ó. E acho que tem uma alta concentração aqui também, porque tem muita coisa na fórmula dele. Então acho que ele tem uma concentração grande também. É grossinho e também tem uma alta concentração aqui. Agora vamos testar, né, menina? Porque eu tô assim, louca pra ver como é que meu cabelo vai ficar. Dá nem pra derramar num pote, você tem que tirar mesmo com uma espátula alguma coisa, porque ele é muito grosso, muito, muito grosso. Então vou tirar aqui a minha toalha da cabeça e vou começar a aplicar. Meu cabelo está úmido e eu vou fazer a minha finalização normal aqui com vocês. E depois eu volto pra gente conversar do que eu achei do processo aqui, aplicando e tudo mais. Até já! Vamos aplicar ele agora aqui no cabelo. Gente, só uma observação. Eu estou gravando dois vídeos ao mesmo tempo. Então vocês vão me ver com uma camisa diferente aqui, uma roupa diferente. Mas já tá na mesma hora, tá? Que eu vou testar o produto aqui com vocês. Só que como eu tô agilizando, eu tô gravando dois vídeos juntos. Então por isso que vocês vão me ver com uma roupa diferente, tá? Mas é o mesmo dia, a mesma sequência, eu só troquei a roupa. Então enfim, vamos lá pra aplicação. E aí, sem mistério, gente. Vou pegar o produto e vou começar aplicando. Dessa vez eu apliquei no cabelo por todo assim, só pra desembarassar ele também, que ele deu uma enliadinha aí rapidinho. Então eu apliquei só um pouco pra desembarassar o cabelo e facilitar. Mas eu vou fazer a minha finalização tradicional, que vocês já conhecem, né? Vou repartir essa parte de cima, o topo, pra gente finalizar por último. Que é esse que dá aquele detalhe de você poder jogar o cabelo pra qualquer lado, quando o cabelo secar. Então eu guardo essa mecha de cima e começo aplicando nas mechinhas de baixo, tá? Peguei uma quantidade aí razoável e fui aplicando em cada fiozinho, em cada mechinha. Senti que cada mecha do meu cabelo tava com produto. Mas eu senti a necessidade de pegar um pouquinho mais. Então eu apliquei mais uma quantidade aí, mas na parte aqui por trás do cabelo, tá? E vou repetir a mesma coisa do outro lado. Também senti a necessidade do outro lado de pegar mais um pouquinho, tá? Então apliquei duas vezes a mesma quantidade. E depois eu senti mais necessidade ainda, gente. Então apliquei mais uma vez, dividido assim, sabe? A mesma quantidade, mas uma mão em cada lado. Precisei aplicar mais produto. Depois de desembarassar e soltar os fios, eu dei aquela amassadinha, né? Pra ativar os cachos. E na parte de cima do cabelo, também sem mistério, aquele básico que eu sempre mostro pra vocês, eu vou dividindo em algumas mechas. Vou aplicando o creme, vou desembarassando, puxo com a escova e solto os fios pra ficar bem soltinho. E depois amasso pra ativar os cachos. Vou repetir a mesma coisa em todas essas mechas aqui de cima. Depois eu deixei o cabelo secar naturalmente. Gente, voltei algumas horas. Se passaram, o cabelo já secou. Acho que secou por completo. Tô sentindo nada úmido aqui não. Deixei secar muito. Olha só como tá. Vocês me perdoem aí, mas eu vou ficar com óculos, porque eu tô com muita sensibilidade. Tô com muita dor de cabeça, então eu vou precisar ficar com óculos aqui. Senão vai piorar a minha situação. E bora lá. Vou amassar aqui pra gente ver o resultado. Se prestou, se ficou bom ou se ficou uma bose no cabelo. Tô amassando sem nada, tá? Só a mão mesmo aqui. Bom, vamos lá. Gente, eu não sei o que eu tô achando ainda de fato. Acho que só vou ter uma certeza assim no day after 100%. Eu tô achando o cabelo muito leve. Tá muito leve. Ele não pesou. Tá bem definido. Essa mecha aqui que é super difícil de definir. Olha como tá definida. Vocês tão vendo? Acho que nenhum creme conseguiu definir tanto assim essa mecha. Olha isso. Olha esse cacho aqui. Realmente, ele deu uma definição assim absurda. Mas eu não tô sentindo aquela hidratação tão pesada. Tipo, o cabelo tá com brilho. Ó. Principalmente nas partes que são descoloridas, né? Tá bem brilhoso. Então isso com certeza é hidratação, né? Mas em algumas outras partes aqui ele tá bem ressecado. Não sei se foi a quantidade de creme que eu deveria ter aplicado mais que faltou. Será que foi isso? Pode ter sido, né? Mas ele tá bem maleável, tá bem leve. Eu amei isso porque meu cabelo tá sem corte, né? Há um tempo. Tá com corte em camadas, mas ele já cresceu bastante. Então ele já começa a pesar um pouco, dependendo do creme que eu uso. E esse creme mesmo sendo pesado, bem concentrado, ele não pesou. Meu cabelo tá super leve. Achei isso incrível. Os cachos estão super definidos. Olha isso. Tá muito bonita. E tá super cheiroso. Nossa, tá um cheiro assim maravilhoso. Parece que eu botei perfume no cabelo, mas não tá forte. Tá muito gostoso. E olha só de costas aqui pra vocês. Tem que ter o nosso slow motion. Mas ó, achei muito bonito o cabelo até agora. Achei muito gostoso de pegar nele. Tá leve. Não tá saindo produto demais, sabe? Tá brilhoso. Tá com aparência de saudável, bonito. Só tem ó, essas partinhas aqui que eu tô dizendo pra vocês. Que tá assanhadinho. Mas eu tô achando que foi falta de creme. Porque o resto do cabelo não tá assim. Então eu acho que foi creme aqui que faltou mais. Eu fiquei com medo de aplicar muito produto. Porque eu vi que ele é muito concentrado e muito grossinho. Então eu fiquei com medo de aplicar demais e pesar. E vocês sabem, né? A gente não fica por aqui. Vamos ter o day after. Vamos ver como é que o cabelo vai amanhecer. Se ele vai continuar bem definido desse jeito. Ou se vai farofar. Porque esse é o meu medo aqui nessas pontas. Eu tô com medo dele farofar no dia seguinte. O frizz também, sim, ó. Tá bem reduzido aqui, ó. Não tem nada frisado. Só tem uma partezinha aqui atrás. Que é sempre que fica mais frisado mesmo essa parte do meu cabelo, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas tá muito pouco, gente. Muito pouco. Eu não chacoalhei pra dar volume, né? Ele deu um volume legal. Não enxou meu cabelo, pá. Mas, ó. Deu um volume bem legal aqui. Sem você precisar sonhar tanto o cabelo. Eu gostei. Porque eu gosto de dar mais um voluminho. E, bom. Vamos lá esperar o cabelo pra gente ver o dia seguinte. O day after. Pra ver como é que ele vai amanhecer. Como é que ele vai se comportar. Então, em 3, 2, 1... Eu volto pra gente ver o day after. Tcharam! Já é o dia seguinte. Olha só como o meu cabelo amanheceu, gente. Eu não fiz nada nele. Ele só tá preso aqui com a taquinha, ó. Que eu fico pra poder fazer minhas coisas. Tomar banho, enfim. E olha só como ele amanheceu. A parte que eu fiquei mais assim... Chocada foi a lateral do meu cabelo. Vocês sabem. Essas mexinhas aqui. É muito ruim pra catear. E ele segurou muito bem. Porque eu durmo sempre com o meu cabelo solto. Então, eu me mexo. Eu deito por cima aqui nessa lateral, principalmente. E ele conseguiu sustentar muito. Olha isso, ó. Essa amessa aqui já deveria estar toda assanhada. Sustentou bastante, viu? Fiquei impressionada. Mas, algumas partes, eu não sei se foi falta de creme de aplicar mais produto. Estou querendo testar ele de novo. E aplicar mais produto dessa vez pra ver se vai fazer diferença. Porque algumas partes, ó. Como essas pontinhas aqui, ó. Essas partinhas aqui. Eu tô achando que tá muito farofada. Ó. Deixa eu mostrar bem pertinho aqui pra vocês. Tão vendo como tá? Tá muito frisado. Farofado mesmo, sabe? Parece que não tem creme nenhum aqui. Eu só bater o creme bem pouco. Então, eu acho que se eu aplicar mais creme. Acho que vai melhorar. Deixa eu mostrar de costas aqui pra vocês. Achei que controlou bastante o frizz. Ó. O cabelo continuou bem definido. Sim. Só essas partezinhas que achei que tá meio farofado o cabelo. No resto, eu gostei. Dá pra fazer uma revitalizaçãozinha aqui com o próprio creme também, né? Pra dar uma arrumada nessas partes que estão mais assanhadinhas. Meio ressecado. Ó. Uma mecha aqui por trás também, ó. Só de tocar, você sente que tá meio farofado. Ai, gente. Eu espero que tenha sido só a quantidade de creme que tá precisando aplicar mais. Porque, menina, esse creme foi muito caro mesmo. Você tem que funcionar. No mais, eu amei. Porque meu cabelo tá com um volume muito legal sem eu precisar ativar. Então, eu não precisei chacoalhar meu cabelo pra ganhar esse volume que eu amo. Já é... Já aí meu cabelo ia ficar assim se eu tivesse chacoalhado, né? Em outros cremes. Ele chega nesse volume aqui. E eu não precisei fazer isso. Eu achei muito bom. Porque aí eu evito de ativar o frizz no meu cabelo e acaba que ele não dura tanto tempo, né? E isso eu gostei bastante. Só essas partezinhas que eu espero que seja só falta de creme. Que ele volte e fique bom. Vou testar de outra maneira, aplicando mais creme lá no meu Instagram. Me acompanha lá, Jessica Melo Oficial. Que aí eu vou contar pra vocês, testando de uma maneira diferente, aplicando mais creme. Se ele vai ficar melhor no day after, né? Não vai ter essas partezinhas que parecem que tão meio ressecadas, meio farofadas aqui. No mais, eu amei, gente. Amei o resultado. Não achei que pesou no meu cabelo. Não senti esse peso, como eu tô falando pra vocês. Estou sentindo meu cabelo com bastante bom movimento. Quase não sai. Movimento, volume. Tá leve. Então, eu amei. Tá bem definido. Espero que dure aí mais day afters pra compensar o preço do bicho, viu, menina? E vocês? Já testaram esse creme? O que é que vocês acharam? E no meu cabelo, qual a opinião de vocês? Vocês acham que ficou bom ou não? Vocês acharam que não vale o preço? E é isso. Não esquece. Deixa o joinha pra mim aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Também fazer parte da nossa família e ficar juntinha aqui comigo. Muito obrigada. Se você se inscrever, aquele coração bem brega. E me acompanha também lá no Instagram, jessicameloficial. A gente fica juntinha, coladinha. Eu conto muito mais coisas pra vocês por lá. Então me segue lá. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E agora eu não sei se eu revitalizo ou eu deixo ele assim. Ó, tá bem pouquinho assanhadinho só essa lateral. É do jeito que eu durmo. Acho que eu vou deixar ele assim. Não vou passar nada nele, não. Não pensei que ele ia dar tanto volume. Me surpreendi com o volume natural que ele deu. Espero que quando eu aplicar com mais quantidade, ele não pese no meu cabelo. Me acompanha lá no Instagram pra vocês saberem as cenas dos próximos capítulos. Agora vamos embora. Tchau.